O Baal Há muita gente contigo Pra vencer o inimigo Ela espera obedecer Trinta e dois mil Está sob o teu comando Faça pois o que eu te mando Pois sou eu que vou vencer Deus é contigo O barão muito valoroso O mandante destemido E temente ao Senhor A igreja é tua força Jovem corajoso Vai defender o meu povo Tenho ouvido o seu clamor De dois mil homens covardes Desistiram Dez mil homens preparados Ficaram onde veio Mas Deus me disse Ainda há bastante gente Faça-nos descer as águas Eu já tenho a solução Se beberem Lambendo a água Separem Somente trezentos homens O leão pode escolher Diz-se o Senhor Pode ir com esses trezentos Eis que estarei atento E a batalha vai vencer Deus é contigo O barão muito valoroso O mandante destemido E temente ao Senhor Ai, nossa tua força Já vem corajoso Vai defender o meu povo Tenho ouvido o seu clamor De cem e cem De deão E separou Entregou a cada homem Foca, cântaro e muzina E rodearam O arraial dos milianitas Que estavam acampados Sobre uma vasta jantina Ao que tocaram Todos de uma só vez O exército milianita O local abandonou O gideão Com seus homens valorosos Voltaram vitoriosos Nosso Deus é vencedor Deus é contigo O barão valoroso Comandante destemido E temente ao Senhor Ai, nossa tua força Jovem corajoso Vai defender o meu povo De ouvir o seu clamor Ele também Amém Música Amém.